Oi, eu sou a Estéia e hoje eu vou contar pra você um pouco da minha jornada em escurecer meu ruivo. Eu passei por toda a jornada primeiro de ficar ruiva, isso levou mais ou menos um ano e meio, e até que ele chegou, agora minha raiz tá bem grande, mas até que ele chegou nesse daqui, tá desbotado, mas eu vou colocar algumas fotos pra vocês verem o mais claro que meu cabelo ficou, porque eu cheguei no 9.77 com a Ígora. Primeiro eu passei por um processo com a Magiel, vou deixar aqui um card pra você ver o vídeo onde eu tô pintando meu cabelo sozinha e eu tô fazendo com a Magiel. Depois que eu fiz sozinha, percebi que não deu certo eu fazer sozinha, eu fazia já em casa, mas fazia com a ajuda de alguém, tentei fazer sozinha e vi que não deu muito certo, acho que eu não... algumas pessoas têm essa habilidade, eu não sou essa pessoa, então fiz um cabeleireiro e aí ele subiu bem o meu tom, eu fui pro 9.7, mais uma misturinha que ele fez, não essa cor, vou colocar uma foto aí pra vocês verem, só que começou a me incomodar. Primeiro eu gostei muito, depois eu senti que esse não é o meu tom, ficou muito claro, ficou muito dourado, não chegou lá do jeito que eu queria, então eu vou começar o processo agora de escurecer. Primeiro eu vou colocar aqui pra vocês verem como foi o processo que eu fiz com o Capivara da Camaleon Colors, eu achei que ele deu uma ajudada, deu uma esfriada no tom, mas eu ainda quero descer mais, decidi, fiquei mais ou menos duas semanas com ele assim, agora ele tá desbotado, desde que eu passei o Capivara, dá pra ver aqui, tá desbotado, vocês vão ver aí no vídeo que tá bem desbotado agora. Mas agora eu vou fazer uma transformação real, eu vou de vez agora escurecer com a 7.77, não sei se vai aparecer pra vocês, mas é a 7.77 da Ígora, e eu vou usar uma OX de 20. Eu costumo usar da mesma marca, da Ígora, mas eu não encontrei, então eu comprei essa da Aquaflora, que na perfumaria falaram super bem, e eu estou confiando, espero que realmente seja bom. Então eu vou usar esses dois e mostro pra vocês como ficou. Nesse caso, uma amiga minha vai me ajudar a pintar, a gente vai pintar em casa, mas uma amiga vai me ajudar. Então, aqui pra vocês terem a imagem de como ele tá agora, e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, então, como ele vai ficar com essas tintas. Primeiro eu vou deixar as imagens pra vocês verem como ficou no Capivara, porque eu não achei nenhum vídeo com o tom de cabelo que eu tava usando o Capivara pelo tempo que eu usei, então achei que seria legal pra vocês verem também. Então aí, tô próximo, e logo depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo agora com o ruivo mais escuro. Então esse é o primeiro passo, que foi quando eu escureci com a Camaleão. A gente fez uma proporção de 50% de creme pra 50% da Camaleão. Eu tenho pouco cabelo, então por isso que vocês também não quer quatro colheres. Meu cabelo é bem fino, então é fácil de absorver. Então aqui é o antes, pra vocês verem como ele tava, bem quebradiço, bem botado. E a gente deixou 40 minutos, não foi nada wow assim, e já deu uma diferença. Eu senti que já ficou bem mais legal, ele já deu uma escurecida, porém eu queria escurecer mais do que isso. Então duas semanas depois de quando eu fiz a aplicação da Camaleão, eu decidi de fato colorir de novo. Então aí a gente vai usar a ígora de 7.77 mais a OX de 20 volumes, e a gente deixou um total de 45 minutos de aplicação. Lembrando que tudo isso é o que serviu pro meu cabelo. Pode ser que pro seu cabelo não sirva, então leia as instruções, fale com profissionais, pesquise pra descobrir o que faz teste de mesh, pra descobrir o que é o que é o seu cabelo. E esse é o resultado de como ficou meu cabelo. Eu gostei bastante, eu já tô maquiada porque eu já tô saindo. Eu gostei bastante, ele escureceu bem. Acho que eu ainda vou escurecer um pouquinho, porque eu sinto que ele ainda tá bem laranja, e os tons que eu tava antes, ele tava... Ó, até foquei diferente aqui pra vocês verem a diferença. Pronto. Aí aqui, ó, um pouco mais claro. Então esse é o tom que ele ficou. Eu gostei bastante. Acho que sim, tomem cuidado, porque obviamente eu já sabia disso. Fica diferente do que a gente vê na internet, porque eu tava com 9.7. Então jogar o 7.77 em cima do 9.7, claro que não vai ficar igual, aparece ali em algumas referências que a gente vê, mas eu gostei bastante, acho que ele escureceu do jeito que eu queria, porque realmente eu tava achando aqui muito claro, tava dando contraste com a minha pele. É isso, eu espero que tenha te ajudado, caso você também esteja nessa jornada de escurecer o seu ruivo, e se você tiver qualquer dúvida que eu posso te ajudar, coloca aqui embaixo. Lembrando, não sou profissional, fiz em casa, fiz com a ajuda de uma amiga, e esse resultado ficou assim, depois de 40 minutos, lavei, passei uma máscara de reconstrução, sequei, e ele ficou assim, espero que tenha te ajudado, que tenha te dado um norte, mais ou menos, como pode ficar no seu cabelo. E qualquer dúvida, então, deixem aí embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.